Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, continuaremos a nossa aula sobre Idade Média ou Período Medieval. Na última aula, abordamos a queda do Império Romano e as invasões bárbaras. Conceituamos os povos bárbaros e vimos que esses povos, eles se estabeleceram no lugar onde antes era o Império Romano, ou seja, em toda a Europa. Terminamos a aula mostrando cada um desses povos estabelecidos em um dos lugares que antes era ocupado pelo que chamamos de Império Romano do Ocidente. Hoje, daremos continuidade a esses estudos abordando o principal reino que dominou a Europa, o Reino dos Francos. Vamos lá? Muito bem, recapitulando, falamos sobre os povos germânicos. Esses povos, eles estão subdivididos em várias tribos, que são justamente essas tribos que acabei de mencionar, que ocupam o Antigo Império Romano. De todos os povos bárbaros, os Francos foram aqueles que ocuparam a maior extensão territorial do Antigo Império Romano. Para entender a questão dos Francos, temos que entender a estrutura que é formada desses povos chamados germânicos. Vejam bem se vocês entenderam. Os germânicos é como se fossem os brasileiros. Então, todos nós somos brasileiros, mas eu sou mineira. Eu tenho outra pessoa que é carioca, um outro que é paulista e assim por diante. Assim eram as tribos germânicas. Elas estão divididas. Ângulos, saxões, visigodos, ostrogodos, lombardos, burgundios, francos. Os francos, que são germânicos, é que vão ocupar a maior parte do Império Romano. Para entender os francos, eu tenho que entender a estrutura social dos povos germânicos, que são os povos que, no geral, dominam o Antigo Império Romano. Sou repetindo para que fique bem claro. Então, entendendo essa estrutura, a cultura germânica e a organização social. Eles têm uma estrutura social familiar, que é muito sólida. Presavam valores como honra, fidelidade conjugal e lealdade. Não possuíam um código de leis escrito. Lembrando aqui, as leis romanas são leis escritas. Elas influenciam o nosso código de leis no Ocidente até hoje. Esse código escrito, ele se perde na Idade Média, porque os germânicos, eles não possuíam leis escritas. A maioria dos germânicos nem conhecia a escrita. Nós falaremos do principal rei germânico, franco, que é Carlos Magno, e ele não sabia ler e nem escrever. Então, essa questão da escrita, ela vai determinar, ela vai ser determinante na estrutura social dos povos germânicos. As decisões jurídicas, portanto, são baseadas em duelos e ordalhos. Ou seja, punições. Temos aqui punições, às vezes, extremamente violentas. Teremos um vídeo, ao final dessa aula, sobre a justiça medieval. A justiça, ela atua com base na oralidade. E um direito que chamamos de direito consuetudinário. É o contrário do direito romano. O direito consuetudinário, ele é baseado na oralidade. Ele é baseado nas leis e nos costumes. Temos também uma tradição politeísta, crença em vários deuses. E aí, devemos lembrar que no final do Império Romano, a Igreja Católica foi oficializada. E foi a única instituição que sobreviveu à queda do Império. Então, veremos a relação entre esses povos germânicos, politeístas, e a Igreja Católica, monoteísta. E, por fim, uma economia agrária, que dá origem ao próprio sistema feudal. O sistema feudal, ele nasce justamente dessa herança de uma estrutura social, econômica, política e cultural dos povos germânicos, fundidos com algumas tradições dos romanos, unidas àquilo que é tradição dentro da Igreja Católica, que seria, ao longo da Idade Média, a instituição mais poderosa. Veremos justamente a interação entre esses três elementos, formando a Europa feudal. Continuando, o principal reino, como já disse hoje várias vezes, é o reino dos francos. Por que o reino dos francos? Entendam bem, já falamos que vários povos bárbaros se estabelecem na Europa. Esses povos que se estabelecem, repito mais uma vez, Os francos foram os que, nessa disputa, conseguiram dominar a maior parte do que era o Antigo Império Romano. Eles conseguem unificar um vasto território e manter um governo estáveis, no que é, atualmente, a Alemanha, a Itália e a França. Fortalecimento do reino pela aliança com a Igreja Católica. Aqui está o nosso ponto fundamental. Esses reinos, e especialmente o reino dos francos, eles se uniriam à Igreja. A Igreja, repito, também, foi a única instituição que sobreviveu à queda do Império Romano. Então, sabiamente, os povos francos se uniriam com a Igreja para ganhar força. Nós veremos o que vai acontecer com essa aliança. Temos duas dinastias dentro da estrutura dos francos e do domínio dos francos. O que é uma dinastia? Uma família que domina. Temos, primeiro, a dinastia chamada de dinastia Merovingia. O principal rei dessa dinastia é Clóvis. Foi o primeiro monarca a se converter ao cristianismo após a queda do Império Romano. Vejam bem, gente, Merovingio é como se fosse um sobrenome. Entendam bem? Então, foi a primeira dinastia franca a dominar grande parte do que era o Antigo Império Romano. Então, ainda existe uma manutenção de unidade territorial no Antigo Império Romano promovida pelos francos. O restante da região do que era o Antigo Império Romano está subdividido por outros povos bárbaros, bárbaros germânicos. Muito bem. A principal, essa dinastia Merovingia, ela tem como um segundo rei importantíssimo, Alos Martel. Ele também foi um rei muito importante da dinastia Merovingia. Ele governa, vemos aí a distância cronológica. Não vou falar de todos os reis, vou falar dos reis mais importantes e aqueles que nos interessam para a compreensão da formação do feudalismo. Carlos Martel, ele vai vencer os árabes na Batalha de Potier. Os árabes, eles tentam invadir a Europa a partir do século VIII. Uma formação muito importante aqui, tá? Olha só, pessoal. Nós temos as primeiras invasões, que são as invasões do século V, que levam à queda do Império Romano. As invasões germânicas. Nos séculos VII e VIII, temos novas invasões na Europa. As invasões dos árabes, as invasões dos húngaros e dos víquens. Os árabes tentam então invadir a Europa e são contíguos por Carlos Martel nessa batalha chamada Batalha de Potier. Eles impedem a expansão dos árabes na Espanha, da Espanha para a França, porque na verdade os árabes conseguem se fixar na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, mas não conseguem chegar até a França por causa da Batalha de Potier. Porque o seu sucessor foi seu filho Pepino, Pepino o Breve, em 751, só estou falando mil, é 751. Pepino criou a dinastia Carolíngia. Então, olha só, a primeira dinastia, que é a Merovinja, nós temos dois reis que foram os mais importantes. O primeiro que é Clóvis, que fez aliança com a igreja, e o segundo que é Carlos Martel, mais importante do reinado dele, a Batalha de Potier, para impedir que os árabes chegassem até a França. Já tinham ocupado a Península Ibérica. E agora falaremos da segunda dinastia, que é a dinastia Carolíngia, iniciada por quem? Por Pepino, o Breve, filho de Carlos Martel. Muito bem, Pepino o Breve foi o pai do principal monarca da Idade Média. Não temos nenhum outro que tenha sido mais importante, por isso ele está aqui em destaque. A imagem de Carlos Magno aparece ali, em minha opinião, um dos maiores imperadores de toda a história. Carlos Magno era, portanto, filho de Pepino, o Breve. E ele governou de 768 a 814. Ele recebeu do Papa Leão III o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente. chamado, prestem atenção, Sacro Império Romano Germânico. O que é o Sacro Império Romano Germânico? Olha bem essa expressão. O que ela explicita? Sacro, sagrado, aliança com a igreja. Império, porque Carlos Magno consegue manter essa unidade territorial em grande parte do que era o antigo Império Romano. Então, eu tenho aí um Império Romano, então eu tenho elementos aí romanos, é claro que os romanos não desapareceram, então eles fazem alianças com os germânicos. Daí a expressão Sacro Império Romano Germânico. Quem é o principal imperador desse Sacro Império? Carlos Magno, que acaba estabelecendo relações entre a nobreza que fundamentariam o nascimento do sistema feudal. Vamos ver de que maneira. Bem, ele expande o Reino dos Francos até formar um Império, chamado Império Carolíngio, que é esse saco Império Romano Germânico. E promove um desenvolvimento cultural sem precedentes, pelo menos na história dos germânicos. Embora, como vimos, os germânicos, eles não tivessem uma tradição escrita, Carlos Magno, ele estimulou a cultura na Europa. Foi um grande monarca, de uma sabedoria ímpar. Então, ele estimula a cultura nesse período. O que percebemos aí? O feudalismo, ele não existe desde o início da Idade Média. Todo o processo que estamos descrevendo aqui é o processo de formação do sistema feudal e não do sistema em si. Se existe um Império, não existe feudalismo ainda. Então, do século V até o século IX, eu tenho um processo de formação do feudalismo. E essa formação, ela correria de que forma? Carlos Magno, ele vai doando terras para outros nobres em busca de apoio político. Essa doação de terras que ele promove, acaba levando ao feudalismo. Vamos ver de que forma. O que é promovido pela dinastia carolíndia? O auge, então, é com Carlos Magno. Ele ficou conhecido, eu disse que acho que um dos maiores imperadores, como Imperador do Ocidente. Também chamado, como já vimos, de Império Carolíndio. Campanhas militares apoiadas pela Igreja possibilitaram a expansão territorial e a difusão do cristianismo. O que vai levar à conversão dos outros povos bárbaros e à cristianização da Europa. A Europa feudal é sinônimo de cristianismo, de igreja católica, de poder da igreja católica. A sagração de Carlos Magno por Leão X simbolizou a instauração do Império do Ocidente como sucessor do antigo Império Romano. Que, como vimos, constitui o Sacro Império Romano. A Europa unificada sobre um Império universal e cristão. Ou seja, somente com o desmembramento do Império Carolíndio é que teríamos a formação do sistema feudal. E por que esse Império, ele se desmembra? Vamos ver. Muito bem, Carlos Magno consegue manter a unidade territorial. Só que, quando ele morre, o Império vai ser deixado para o seu filho, Luiz, o piedoso. E Luiz não consegue administrar essas terras, essa extensão do Império Carolíndio. Quando ele morre, o Império vai ser dividido entre os seus próprios filhos, netos de Carlos Magno. Cada um desses netos, Luiz, Carlos e Lotário, iriam dividir o antigo Império Romano e subdividi-lo com outros nobres. Em busca de apoio, cada um vai doando terras para outros nobres. É a origem do sistema de suzerania e vassalagem. Essa doação de terras leva a uma descentralização do poder político e territorial. Unidas as novas invasões que já citamos e ao fechamento do mar Mediterrâneo, levaria a Europa a se fechar completamente, surgindo daí o sistema feudal. Muito bem, finalizando, o que você deve ter entendido nessa aula de hoje? O processo de formação do sistema feudal. Como ele ocorre? Vamos recapitular aqui. Prestem atenção. Os reinos bárbaros se formam. O mais importante, o reino dos francos, que constitui o Império, o Sacro Império Romano Germânico, que teve como principal imperador Carlos Magno. Quando Carlos Magno morre, esse Império se fragmenta territorial e politicamente pela divisão desse Império entre os seus netos, pelo Tratado de Verdun. E esse fato associado às novas invasões bárbaras dos árabes, dos víquens e dos húngaros e do fechamento, do principal ponto comercial. Vimos lá, o mar Mediterrâneo era o principal ponto comercial ao longo de todo o Império Romano. Os árabes vão bloquear o Mediterrâneo no século VII, o principal ponto comercial. Portanto, a Europa mergulha em um fechamento que caracteriza o sistema feudal. Vou repetir, resumindo, quais são os três elementos que levam à formação do feudalismo a partir do século IX. Então, tudo que vimos até agora é formação do sistema feudal. Os elementos são a fragmentação política e territorial, que vai levar à descentralização do poder político, as novas invasões bárbaras de árabes, víquens e húngaros, que promovem um clima de medo generalizado, fazendo com que as pessoas, elas se dirijam ao campo. Então, elas saem das cidades, é o êxodo urbano, e vão para o campo. Além disso, o principal ponto comercial, o Mediterrâneo, fechado. A Europa se feudaliza. É o que veremos na nossa próxima aula. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Um beijo para vocês.